Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Itamaraty divulgou nota oficial comentando o teste nuclear realizado hoje pela República Popular Democrática da Coreia. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem as informações sobre esse assunto. Olá, Luana. Olá, José Luiz. Na nota, o governo brasileiro repudia veementemente o teste nuclear feito pela Coreia do Norte e afirma que reprova atitudes que violem as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre armas de destruição em massa e que aumentem ainda mais a tensão na Península da Coreia. Luana, por falar em política externa, o presidente Michel Temer vai ratificar um acordo sobre o clima, né? É isso mesmo, José Luiz. Na próxima segunda-feira, o presidente Michel Temer vai participar da cerimônia de assinatura que vai ratificar o Acordo de Paris. Esse acordo é resultado da Cúpula de Paris, que em dezembro do ano passado definiu metas para a redução da emissão de gases que provocam o efeito estufa e o consequente aumento da temperatura do planeta Terra. Na época, o governo brasileiro assinou o acordo, mas para ele começar a valer aqui no Brasil, precisava ser confirmado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado numa análise que foi concluída agora em agosto. Além de assumir metas conjuntas com os demais países, o governo brasileiro também assumiu metas individuais. Entre elas, está a meta de reduzir a emissão de gases do efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030, isso tomando como base as emissões que eram feitas em 2005. Para o Acordo de Paris começar a valer em todo o mundo, é preciso que pelo menos 55 países responsáveis pela emissão de 55% dos gases que provocam o efeito estufa confirmem esse acordo. Vamos então saber um pouco mais sobre o que é o Acordo de Paris na reportagem de Natália Mello. Mais carros na rua, desmatamento, crescimento da agricultura e pecuária e geração e consumo de energia. Com todas essas atividades, mais gases na atmosfera e aumento do efeito estufa. E para conter a temperatura média global, 195 países assinaram em dezembro do ano passado na França o Acordo de Paris. A expectativa é que o país esteja entre as primeiras e principais potências a colocarem o acordo em prática. O Acordo de Paris é o maior da história sobre mudanças climáticas e vai substituir o protocolo de Kyoto, assinado em 2005. É a primeira vez que os países entram em um consenso global. O acordo quer limitar a elevação média da temperatura do planeta abaixo de 2 graus Celsius. Há a necessidade de nós repensarmos todo o modelo de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico em níveis planetários, se nós quisermos de fato cumprir com essa meta de limitar o aumento da temperatura. O Ministério da Fazenda divulgou em nota que não haverá alteração nas regras do FGTS. O Ministério esclarece que não existe determinação para alterar qualquer regra do Fundo de Garantia, diferentemente do que vinha sendo divulgado. Segundo a nota, o compromisso do Ministério é com a aprovação da medida que estabelece limite para o crescimento do gasto público e também com a reforma da Previdência Social. Depois de 10 meses em alta, o feijão carioca registrou a primeira queda de preços. A redução colaborou para a desaceleração do índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, divulgado hoje pelo IBGE. De acordo com a pesquisa, o produto ficou 5,6% mais barato na passagem de julho para agosto. A melhora do preço do feijão, entre outros fatores, pode ter sido determinada pela recuperação da produção e pelo aumento das importações. Gestores municipais e coordenadores das unidades do Sistema Único de Assistência Social já podem começar a preencher o Censo SUAS na próxima segunda-feira. Feito todos os anos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, o Censo permite traçar informações sobre quantidade, serviços e atividades prestadas nas unidades de atendimento da assistência social, além do perfil dos trabalhadores da área. Termina neste domingo a terceira edição do simulado Hora do Enem. A prova é de graça, tem 80 questões e poderá ser concluída em até 4 horas, por computador, smartphone ou tablet. Nas duas primeiras edições do simulado, mais de um milhão de avaliações foram feitas. A quarta e última edição do simulado será no dia 8 de outubro, bem pertinho do Enem, que será realizado nos dias 5 e 6 de novembro. Leonardo, de 17 anos, já sabe que profissão quer seguir, quer ser médico. E esse desejo já vem de muito tempo. Uma vocação pessoal mesmo e o interesse pela área da saúde e por lidar com pessoas também. E para ajudar a passar no tão sonhado vestibular, Leonardo quer usar a prova do Enem para conseguir entrar numa faculdade pública. Assim como ele, Jaqueline também quer ser médica e está se preparando para fazer o simulado do Enem, que testa os conhecimentos e treina os alunos para o exame. Eu tenho uma rotina de estudo própria e eu faço cursinho também, a escola tem bastante base. Para fazer o simulado e testar os conhecimentos, é só entrar no portal Hora do Enem e fazer um cadastro. É mais uma importante ferramenta que está disponível para essa preparação. Então, ali o candidato ao exame, ele vai ter um panorama real do que ele vai encontrar no momento da prova que estiver realmente valendo. O próximo simulado do Exame Nacional do Ensino Médio tem início no dia 8 de outubro. A prova só será no dia 5 e 6 de novembro. Mas já tem gente bem ansiosa. Ah, sempre tem aquela expectativa, um pouco de nervoso, mas tem que estar tranquilo para dar tudo certo. Lembrando que todos os dias aqui na TVNBR você pode acompanhar a Hora do Enem com todas as dicas para a prova, as aulas 2h30 da tarde. E estudantes que se preparam para fazer o Enem podem fazer de graça pela internet o simulado para a prova. Os interessados têm até o próximo domingo para participar. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau.